E começou... VP e Heroic, Heroic e VP segundo mapa. É um bom conteúdo, Michel. Tipo, você fazendo... Eu fiz um inventário todo só de skins subnitos, sem gastar muita coisa, velho. Agora não tá dando pra gastar muito não, viu, Gal? Mas é porque eu tô indo atrás de umas paradas da hora também, tá ligado? Tipo, os skin factory news, skin top. Olha aí, ó. Que isso, a VP não perdeu um jogador. Um jogador. E acabou. Calma aqui, velho. O que eu comentei no primeiro mapa foi... Tá rolando uma onda de você perder no seu pique e ganhar no pique do adversário. Tá rolando uma onda disso no CS. Como é que é, Gal, perdão? Do time perder o pique que ele... O pique dele. Sim, sim, sim. Tá tendo. Tá tendo muito. Troca, troca, né? É. Ó. 1 a 0 VP. Estamos só pra ter certeza. 46, 45, 44. Sim. Sim. 41, 40, 39. Beleza. O feed, ele é um pouquinho, né? A qualidade de imagem fica pior, mas ele trava muito menos também, né? Sim, velho. Tava duro na última transmissão lá pra mim. Tá tendo. Iekindar querendo os leões do eco, né? Os leões do eco. Iekindar querendo mais, velho. Eu tô docendo o VP aqui. Quero três mapas, sério mesmo. Eu também, também. Hoje, pô... É um pecado, né, velho? Pô, os caras alugam estádio, montam palco, câmera. O rolê da PGL, que eu acho sinistro, é o seguinte. Eles fazem o primeiro mapa. Aí, pô, os caras vêm sem som da plateia. Os caras vêm sem imagem da plateia. Aí, eles vão arrumando tudo. Aí, chega no segundo mapa, parece que os caras esqueceram o que eles combinaram. Esqueceram o que todo mundo queria. E eles voltam, tipo assim, antes cinco casas. Aí, mudou o mapa, volta cinco casas, tá ligado? Não é? Tipo, mano, você já sabia. Você já tinha acertado. Aí, só de mudar o mapa, ó. Tá sem som do ambiente. Tá sem imagem da galera. Não é? Não é um bagulho estranho isso? Eles devem ter um porquê, velho. Só que a gente não consegue entender, velho. Cara, parece que eles esquecem o que faz, tá ligado, Apocão? Eu não sei, velho. É, não. Tá duro, velho. Não é? E, cara, eu vou te falar que eu descobri, mano. Faz pouco tempo, velho. Um bagulho que não muda tanto, mas que as armas, elas vão ficando, tipo... Vocês já devem saber disso, mas só pra avisar a minha new beast, que eu só descobri agora que as armas, elas vão ficando escurinhas, conforme a arma, a bala que você vai gastando, velho. Vocês não sabiam também? Como assim? Ah, tipo... Como assim? Tipo, a K do Cajun. Eu já ouvi uma parada falando isso aqui. É, a K do Cajun tem algumas balas gastas, tá vendo que ela tá... Ah, sim, sim, verdade, velho. Eu não tinha reparado nisso, não, velho. A K, ela tá desenhada. Aquilo ali é o quanto que ele tem de bala, é isso? Isso. Tipo, o Yekindar tá com pouca bala, né, Coach? Sete balas ali. Aí. Mano... Bela observação. Bela observação, né, Source 2. Eu acho que existe um mundo, o mundo que eu acho que é o mundo que tá lá, eu posso ler eles. Existe um mundo que é um tiozinho no painel, na mesa de som, e ele só precisa aumentar e diminuir o volume da arena, e ele simplesmente esquece, tá ligado? Porra, foi mal. Daqui a pouco alguém vai chegar e falar, ô Jeremias, ô, o som da arena. E ele, ô, foi mal, foi mal, tava viajando aqui, ele vai aumentar o som, tá ligado, velho? Tipo assim, não é problema nenhum. É simplesmente um cara que ele... Mano, ele tá vendo tanta coisa que ele esquece de fazer. Tipo, né, com todo o respeito, né, TGL. É só aumentar, tá ligado? É só aumentar, cara. É só aumentar. Só que às vezes esse cara, ele tá, tipo, mano... Esse cara, ele tá viajando só, tipo... 2x1, 1x2, 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 1 os caras mandaram aqui, ó, no Telegram. Cara, até o momento está uma super produção. Mas posso fazer um pedido? Tem como ligar o som ambiente de novo? Entendo, ó lá. O pessoal tá, velho. Eu já dei até um joinha nesse comentário lá do cara. Mas tá uma super produção mesmo. Não dá pra reclamar, não. Tá, vem o time da Herói. O Tesis derruba o Buster. O Fleet mata dois. Tá dois a um, né? A FP abriu aí dois rounds. Tomou. Agora é bomba plantada. 3x3. 3 de HP no Tesis. Ai! Ai! O time da VP que guardou, né? O último round ali. Tomou um pouco de pressão. Acabou guardando. O Kika vai chegando por trás. 3x3. Ó, ó, ó. Nossa. Matou. Já caiu também o Tesis. É só o Sushi agora. Ele tá nessa posição de varada. Cara, essa posição de varada, ela tá muito manjada. Que o cara vai tá ali pra varar, velho, ó. Nossa! 3x3. 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 É. Caramba. 3x1. A VP faz o terceiro ponto. Pô! Essa Tauba, ela varava e depois ela... Ela desvara. E agora ela tá varando bem, não é? Eu acho que teve uma treta que tava varando só de um lado, mas não do outro. E aí eles corrigiram. Eu acho que foi isso, cara. Por quê? Teve um momento que ela não tava varando, né? Legal de dentro, né? Que até tá... A Tauba, sim, Gal, sim. Não é? Teve um rolê que ela tava muito estranha. Até a da Nilba ali também, eles deram uma mudada. Essa daí, ó. Onde o Tesis tá, agora tá varando muito mais também. A Tauba. Cara, eu acho que adiciona um rolê legal você ter essa parada, né? De varar ali. Ter um ambiente pra varar o plant. E a Kindar vai tentar redominar esse bombear. Que só tem, né? O Fleet dentro da rosquinha do Lindinho. Aí, ó. Já esmocaram ele. Opa! Aí, ó. O Jeremias. O Jeremias, outro. Ele tinha ido no banheiro. Já chegou falando. Foi mal, foi mal, foi mal. God, Jeremias. O Buster, ele não sai do bombe, né? Ele não sai igual. Não sai. Ele confia no time, viu? Agora, ó, a Pocah, essa Anciente aí. Você que tá bem de olho, né? Nos vetos e picos e por aí dos times. Foi meio que uma bola curva do Herói, que não foi? Foi, cara, foi. Eu, normalmente, não vejo o Herói jogando Anciente. Pelo menos picando Anciente. Cara, eu acho que foi mais no rolê do... Eles jogam Anciente, sim. Mas eu acho que foi mais no rolê do VP, sim, cara. Eu acho que foi mais no rolê de, tipo, é bem desconforto do VP Anciente. Só que aquele rolê que também, velho, um mapa, às vezes, pra esses times grandes, cara, quando ele é muito desconforto, né? O cara também começa a focar bastante nele, né? Mas eu acho que o VP foi... Eu acho que o VP foi inteligente, porque o... O VP, não. Desculpa, o Herói foi inteligente nesse veto, sim. É, eu queria dizer, tipo assim, foi o veto pra pegar o fraco do outro, né? Às vezes, não necessariamente o forte do seu. Tipo, é forte do Herói, mas não seria o maior, tá ligado? Jamie, só ele tá de AW, né? Que o Buster acabou guardando no outro round. E eles sorçaram, cara. É o all-in aqui do time da VP, de comecinho de mapa. Se o time da VP perder esse round aqui, tá perdendo três rounds aqui. E olha o som aí, Gal. Voltou? Voltou, eu falei. O Jeremias, né? Voltou do banheiro. Pauzinha do almoço. É a entrada, vai ser pro bombear. Tá girando todo mundo, o time da VP tá coladinha no bombear, ó. Mata o primeiro aí dele que fica. 3x3, já chegou. Jamie matou o Staven, já descola a arma aí pro Fleet. Vai voltando pro bombear, já tá girando junto. O Jamie já virou junto. Junto com a rapaziada, virou o Jamie, ó. Só que os caras tão indo pro meio do mapa. Eles não tão indo, ó. Dominaram o meio do mapa. Vão querer chegar no bombear. Pela base CT. Jamie? O que é isso, Jamie? Meu Deus! É o Cadian. Oito segundos. Ele vai ter que plantar. Não, fake plant. Desistiu. Desistiu do round. Vendeu, vendeu, vendeu. Nossa, vão matar ele depois do tempo, não vão? Ele pica a mula. 4x2. O time da VP consegue achar um round com uma W. E eles não têm dinheiro. O time da VP não tem muito dinheiro, não, velho. O time da VP aí, eu acredito aí que eles não tenham muito dinheiro. E você vê que o Jeremias, ele chega junto com o cara da câmera também, né? Que ele chega, aí chega o som da câmera. E tá ficando cheio, Galo. Tá ficando cheio. Ó a galera chegando aí. O pessoal, muita gente vai chegar pro jogo do Nip também, né? É uma rodada dupla, né? Tem muito torcedor que o cara, às vezes, ele fala, pô, eu não vou lá assistir o jogo da VP, VP Herói que Ômega Lua. Eu vou lá assistir o jogo da Nip. Nip G2, um jogaço, né? Olha aí. Olha o Liminha, olha o Liminha. Tá vendo? Sim, sim, sim. Olha ele ali, ó. Ele deu uma abaixadinha, não foi? Foi, foi ele mesmo, olha lá. Olha lá. Ele tá olhando o celular, com certeza, Galo. Eu vi, velho. Você viu? Você viu? Aham, aham. Eu não vi. Eu não vi porra nenhuma, mas foi da hora. É que eu sou ruim. Ah, pô, cão. Eu não vi, mano. Pior que é true mesmo, true mesmo, sem roleplay. Sem meme, sem meme. Mas o bom é que você acha que nem você acha o Carva junto, né? É. Eu não vi o Carva. Tinha um carecão do lado dele e um branqueloft dele na frente, tipo um alemãozão. O Carva tá no pique Gabigordo, né? Uhum. Dá pra... Olha o que fica. É treidado. Cadian. Tão querendo pegar o Tesis. Conseguem. É 3x3. Não sei se vai, não sei se não vai. Esse round aqui é difícil pra VP. Eles estão com duas MPFs. Uma K. Pode ser que eles nem vão nesse round. Olha o Cadian errando um tiro. Se reposiciona. Pô, a MPFs do The Kindar ali tá com tão pouca bala, cara. Olha o Buster. Eles vão. Cadian. Sushi. Meu Deus. 1x1. Tem kit? Não tem kit, mas tem smoke. E vai já guardar 4x3. O jogo segue pra Heroic. Aí é mais um ponto da Heroic. O Yekindar vai tentar achar alguma coisinha. Hoje não. Nossa. Olha aí. Nossa, ele foi muito maroto. Olha lá o Cadian. Hoje não. Nossa, o Sushi foi muito maroto, mano. Rejected, né? Rejected. Os dois saíram e ele leu que ele ia buscar a W, mano. Inclusive hoje, para os amantes da NBA, aí, viu, rapaz? Hoje tem rodada dupla. Hoje tem Celtão da Massa, Celtics vs Miami Heat. E OKC Thunder vs Los Angeles Lakers. Beleza, mano. Olha aí. Main Lakers, hein, Rogão? Main Lakers, velho. São tudo premium, velho. E esse OKC Lakers que tem uma mini rivalidade pelo último jogo que teve viradas milionárias. Esse jogão. Olha, vamos transmitir oito horas e onze horas. Hoje vai direto, pelo visto. Sim. E o Bulls que perdeu ontem, hein? Mas segue o líder ainda. Seis, dois. Caramba, tá bem, hein? Tá, o Bulls tá bem essa vez. Um toque de bola envolvente, Gal. Tô esperando pra vir pra transmissão. Olha aí. E o VP forçou de novo, né? Forçou, forçou. Ele saiu um dinheirinho. Caiu o Buster, Fleet, Kikika. Ué, ué. Olha o Jamie. Olha o Jamie. Jamie. Jamie? Ele já vai pegar a Caio e se picar ali, ó. Se pirutar. Ele já vai pegar a Caio e tal. Olha aí. Que golpe. Ele deixou todo mundo. Ele deixou todo mundo passar e agora ele tá ali, ó. Ó. Não finge que eu vou. Eu finge que eu vou, ó. Eu finge que eu vou. Eu finge que eu vou. E aí eu não fui. Mano, o Jamie é uma máquina de probabilidades. Ele tomou a decisão corretíssima esse round, velho. Não tinha o que ele fazer. Mesmo que ele mate, ele ia morrer. Ele ia matar igualmente um e morrer. Ele matou um e ficou com a arma. E ele ia matar um cara Mac-10 ainda, né? É. Caramba, mas ele... Ué. Que gode, velho. Olha aí. Ele não erra, mano. Mas ele perde. Um pouquinho duro. A pocão é um pouquinho duro. Aí, velho. Verdade. Mano, se tem um cara que ganharia o round 6, é o Jamie, mano. É. Muito safe. Nem boas decisões. Naquele lá do vidro, ele... Mano, ele não ia ser o primeiro nunca, mano. Não ia. Ele ia ser o último. Adoro. Nossa, o Jamie ganharia o round 6, velho. Provavelmente, velho. Que jogador duro, né, velho? Se um dia você for levado lá pro round 6, você chega lá e tá o Jamie. Deu falta. Eu quero ir embora, velho. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Cancela o jogo, velho. Eu quero ir embora. Abre a votação. Eu quero ir embora. Olha. 4 a 4. Um mapa que, assim, no nosso imaginário, ele tá muito CT. Mas, na vida real, ele vai seguindo, né, velho? A Anciente não é mais aquele mapa full CT. Uma AK na mão do Jamie. Ele humildemente dropou a CC pro Fleet. Tá num pezinho, tentando pegar... Oh, que isso? Deu até que um daninho pra cima do Staven e o Kajan. 4 de HP o Buster. Ainda tem a CZ na mão do Fleet agora. O Jamie tá no cantinho. Com a AK. O Fleet pega uma kill. 3x2. Fake Plants. Ele não abre. Olha isso. Ele não abre. Ele não abre. Ele não abre. Olha lá. Olha ali. Nossa, apareceu que ele tinha matado. Ah, e já descobriram. É 2x1. Ele... Vale isso, Arnaldo? Não girar? Vale isso, Arnaldo. É legal, Gal. Mas aí tá tentando entregar o round, viu? Olha o perigo. Nossa. Nossa. Herói que tá bem, hein? Eles foram, gostam de voltar pra B de novo, velho. Cara, ele não faz nem ideia. É, já vai guardar, ó. Já vai guardar. Ele tem certeza que é bombear. Ele tem certeza. Se valesse a vida dele, ele ia falar. É lógico que é Arnaldo. Olha lá. Aí, né? Agora uma coisa eu falo. Era online, era online. O herói que tá indo pra semifinal do Major, mano. Cara, e se tinha um rolê que a gente falava, ó, os caras jogam correto, os caras jogam correto. Me dá um certo medo de pensar que a Gambit também, né? Que Gambit e o herói que é o mesmo esquema, né? Não é. A farsa russa vai cair. Vai? Vai. Pode ficar tranquilo lá. O herói que, inclusive, pegou aquele título de SL Pro League em cima do Gambit. Não foi, Gal? Foi. A jogada lá do Cajun. Foi contra o Gambit. Foi. Não, foi. É. Foi, foi. Foi. Herói que 5, VP 4, armado da VP. A VP podia ter quebrado várias vezes. Saiu até barato, né? Porque podia ter ficado muito duro pra VP e tá 5x4 com a VP armada. Então, o jogo segue equilibrado. A cada round eu me rendo mais ao herói que, velho. Esse time é da hora, mano. É bom, velho. Esse time é da hora. A herói que... Eu... Né? O primeiro apelido que eu dei pro herói que era a Fúria Dinamarquesa. E tá aí... É a Fúria Dinamarquesa. É um time bom, velho. Inclusive, Fúria amanhã. Meio dia. Horário bom. Vai ter... Vai ter liberação nos colégios, velho, Vamp? Vai sim, Gal. O torcedor acima de 5 e até 60 anos já ganhou um atestado. Amanhã tá liberado. Tem Fúria aos meio dia aqui. Aí. Ó o Jamie. Ele não erra. Mata o primeiro. Já reposiciona ali na caixa do Yuri. Jamie. Você viu a frieza? Ele espera, né? É. Numa dessa você pode morrer. O que é isso, Fleet? Tá tudo bem aí? É Major. Fala do Fleet, ó. Fleet que é o player que o nave não tinha dinheiro pra pagar, né? É. Cara, mas é muito louco, né? Hoje eu acredito que não é difícil você ter multas variando entre 500 e 750 mil dólares. Não é difícil. Um milhão. Ou até mais, um milhão, né? Multas aí. Não precisa dar nomes. Mas, Apocão, no MIBR hoje, você tem algum jogador com uma multinha de 500k doll pra cima? Se não quiser falar, não fala. É. Tem cala consciente. Agora, com este valor, você pode tentar comprar a Copenhagen Flames inteira. Inteira. Cara, VP5, herói que 5 tá aí, velho. Tá aí. Você que tá com seu FGTS parado, talvez chegou o momento. Fleet. Ó a calminha. E a Kindar tá sossegado. A VP, pensar que esse mapa aqui ainda dá pra ficar 10x5 pra alguém. Vai fazendo um smoke na rampa aí pra tentar conter um pouquinho o time de herói. Olha que ainda tem um minuto pra trabalhar, muita coisa. O Buster vai tentando achar alguém. Vai pedir a perfeitinha. Ele tá ali meio que anti-flash, ó. Vem a perfeitinha dentro. Olha a perfeitinha do Fleet. Que beleza. E aí, sobrou só guardar. O TESIS... Que isso? Não sobrou só guardar, não. Nossa. Opa. Passou. E aí, ele sabe. Agora, ele sabe. Ou ele não sabe? Ele sabe. Opa. Toma. Que isso? Toma. Meu Deus. O homem dos Clutches impossíveis. Ele sabe de onde tá vindo. Ele sabe de onde tá vindo. Toma. Toma. Meu Deus do céu. A torcida acordou, hein. Será? Travou é tudo. Travou é tudo. Que loucura. Que loucura. O Jeremias chutou os cabos lá, Gal. Segura é tudo. Caramba. Que replay. Que maravilha. Que isso? É bem, Jorgal. Meu amigo. O homem dos Clutches impossíveis. Que isso, velho. O playoff do Major é um animal diferente. Olha lá. Levantou. Chamou a galera. Cadê o cameraman? Olha aí, velho. Que beleza. Esse moleque é muito god, mano. Como é que você não aposta nele, Gal? Cara. Hoje você pode torcer sem apostar, Michel. Eu sou torcedor moral. Tá, da Heroic. Esse moleque é god, mano. Não é? Olha. E vão chegando os novos números aqui depois das duas, Gal. 140 mil pessoas pelos consórcios de veículos da tribo. Não tem os números ainda do jogo do bicho, mas eu tenho do Papa Tudo. Oito, doze, vinte e quatro, trinta e seis, cinquenta e oito e meia nove. Tá aí. Tá aí. Tá aí. O Gal, o pessoal tá ali pra ser puxado, hein? Ganha quem faz mais, ganha quem faz menos, né? Isso. E se você tem a sua cartela do Major passado, você pode pegar três e cinquenta em qualquer... Qualquer banca de jornal. Comandante Hamilton. Me dê imagens, me dê imagens. Exato. Presente. Fala, pessoal. Como é que estamos? Tá no Major, direto da Arena? Direto da minha casa, Gal. Tá aí, tá aí. Já tá no Major de casa. Porra. Deixa eu te mandar o link aqui, ó. Eu sei que você gosta de acompanhar mais pelo chat, mas tá rolando pelo YouTube aí também, viu? É tarado de chat, viciado no chat. É, então. Tá aí, presente, né? Caramba, velho. Você viu o round do Refresh? Me deu até um negócio aqui esse round, Gal. Cara, tá vendo? Você nem teve culpa naquele 1x5, professor. O homem é viciado em clutch. Foi o primeiro, né? Olha o que ele fez com os três aí. Então. Olha o Buster. Você acha que dá herói que aqui, falem? Não existe um mundinho da VP? Eu tô sozinho nesse mundo da VP hoje. Eu acho que a VP tinha que ter ganho o primeiro mapa, né, Gal. A gente deles não é muito legal. Lembro, eu nem tinha essa informação, velho. 3x6. Aí, 15 segundos, mais um round da VP. Ai, velho. Mas assim, o herói que não tá bem, né, velho? Vai ir machucado pro próximo ainda. Cabe o 9 do VP ainda, velho. Cabe 9 do VP, né? E lembrando que o VP tava perdendo de 13x8 de TR da FaZe, né? Naquele jogo aí que decidiu, também ajudou a decidir essa vaga do VP, velho. Então, mas aí temos que olhar mais a fundo, hein, meu senhor Apoca. Pelo seguinte. Foram 5 partidas jogadas na Anciente pelo time da VP. Perderam de 16x6 pra Entropic, perderam de 16x6 pra FaZe, 16x12 pra Spirit, perderam de 16x9 pra Maul. Só ganharam essa que você falou agora, que é a mais recente. Então, é. Se puxar um pouco mais aí a Capivara, complica. É, mano. Foi exatamente o que o Michel falou, né? Desse pique da herói que exatamente olhando isso, né? Não tô nem picando o que é forte seu. Tão picando o que é ruim do outro, né? E o herói que tá tendo uns resultados da hora. Esse cara do próprio Astralis, F, né? Desband. O herói que também... É que também chega nesse nível, né, mano? Ninguém tá despreparado, eu acho, né, velho? Existe isso, FaZe? Tinha sim. Tinha gente despreparado, sim. Ah, tá. No playoff, não. Cara, é... Ó, na... No quadro, né? Lidos como um livro, aparentemente, alguém da EG soltou por aí que os caras estavam jogando mais o Valorant do que o CS. Aí errou duas vezes, hein? Não, é porque eu... Eu, em primeira mão aqui, professor, eu falei que a EG, pra esse Major, já treinou no Valorant. Já treinou. Pro RMR e pro Major. É brincadeira, né, Gal? É. É brincadeira. Sete VP, seis herói aqui. Cara, aqui, o mundo do nove a seis... Ó, sete AVP tá no jogo ainda. A gente tá torcendo agora pra ter três mapas, não é isso? Sim. Então. Existe um mundo. Inclusive, hoje, a gente vai ter que, eu acho que talvez, o enterro, né? O Fallen chegou aí. Não é? Calma, viu, professor? Ó, calma aí. O que aconteceu? Então. Hoje, eu acho que, oficialmente, é o fim da Era Astralis, né? Porque uma coisa é você ser eliminado do Major. Outra coisa é o desbende, né? Hoje, eu acho que dá pra falar que é o fim da Era Astralis, velho. É. Assim segue o mundo, né, Gal? Uns vão falecendo, outros vão nascendo, outros vão renascendo. Presente. Presente, velho. Olha aí, oito a seis, oito a seis. E é aquilo, né? Se der o que todo mundo fala que vai dar, aqui a gente concretiza a Era Nave e depois da Era Nave é a Era Brasil. Então, eu até entendo, rapaziada, torcendo pra Era Nave, velho. Ah, entendi, Gal. Não tem isso. Não precisa ser muito inteligente de fazer a conta, não. Você tá dizendo que pós-Aera Nave vem a Era Brasileira, né? Exatamente, não é? Então, é bom chegar logo essa Era Nave, né? Quanto mais cedo chegar e quanto mais rápido passar, melhor, Gal. Não é? Então. Como é que você ia ganhar, professor? Se a Era Nave ainda nem tinha chego direito, não é? Você tem que esperar. Ah, não tava na minha hora. Não tava. Tem que esperar essa Era Nave chegar pra depois tirar a Era deles, né? O que não dói não é chegar, viu, Gal? O que dói é passar longe, viu? Olha. Jamie. Eita, olha o Kikika. Kikika. Cai o Kikika. O Tesis pega é 3x3. 9 de HP, o Staven. Olha o Flit. Olha o Flit. Flit. Ai. 9x6. É só o Staven aí na caixa de Yuri. Com pouca vida. A gente tomou uma... Quase tomou ali. A C4 nem tá com ele. Esse confronto aí parece confronto de aquecimento de MM, né? Essas duas caixas. Pode crer. Olha lá. Olha lá. O mapa de... Caixão é caixão. O mapa de aquecimento da Aztec 2 se devia ser esse, né? Bota o Bomb A aí e tá tudo certo. Nossa. Nossa. Meu amigo. É Major. É Major. E aí é a W com a W e tudo pode acontecer. Ele sabe o pixel que o cara tava. E agora ele que vai ter que entrar na mira. Meu amigo. Ô, vacilou demais o do Bomb, velho. Olha aí, ó. Ó. Aí não tem como perder mais o Staven, ó. Ó, ó. Meu amigo. Meu amigo, velho. Jogou, hein? Jogou. É a caixa dos clutches impossíveis, hein, Gal? Também? É, a caixa de Yuri aí, né? Olha. Esse round machuca, hein? Machuca um pouco. Cipar até demais. Esses dois. O do Refresh e esse aí é aquele que você bota a cabeça no travesseiro lembrando, mano. Olha. É, o do Refresh e o do Refresh e o do Yuri até agora. Esse aí, o cara do Bomb ali, até onde eu lembro, o cara tem que clicar no C4, né, velho? Tô faltando 13 segundos ali, mas tudo bem. Apolcão, presente. Apolcão, presente. E aí, Apolcão, é a sua hora de falar, tá vendo? O cara também erra, né? Olha lá. Tá vendo? Não, não, pô. É Major, né? É Major. É Lã, né? É duro, velho. Mas o Flit não acertou. Tiro no Staven ali, mano. Ah, porque imagina se fosse o MIBR aí, Apolcão, num round desse. Nossa. Nossa, é duro. É duro, velho. A gente sabe, o jogador erra, mas... Eu vou confessar aqui, viu, Gal? Vou confessar. Você lembra há poucos anos atrás aí que o Flit tava trocando tiro no Major? Você até perguntou se ele tava bem, Gal? Sim. Que ele tava atirando, que parece que tava... Meio bambuzão, né? Ah, que isso. Não pode crer ali na agenda. Pois é. E, rapaz, eu vou te falar que nesse Major aí eu tive um momento o Flit também. Tava no Xuxa da Inferno ali. E, meu amigo, começou a rolar a trocação. Eu sabia que o cara tava vindo. E eu tava igual o Flit. Tentando atirar antes do cara aparecer. E aí, você pode ver que ele deu uma Flitizada aí também nesse último kill, né? Você viu, né? Viu. Acontece. Acontece com todo mundo. É um nervosismo, né, Gal? O Major, ele é diferente, né? É diferente. É, mano. Smokezinho. Até hoje a gente não viu três smoke no Anciente aí, viu, professor? Aquela... Não é meta, né? Não, não. Não tem. Até hoje aí a gente não viu nenhum time que fez as três smoke. Vamos ter que trazer no G. Três. Opa, vassou. Opa. 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 X. X. Olha aí, Michel. Opa. Que isso? Não deixa nós sonhar, não, velho. O... O Fallen, o Fallen, o Fallen, o Fallen, a gente tá com um problema grande, Fallen. Qual? Eu, eu não quero ser indelicado, mas o seu contrato é novo e você deve ter entrado no meta que a sua multa tá custando mais que a Copenhagen Flames. E aí tão pedindo pra eu comprar a Copenhagen Flames 500 mil, o time todo. Vai ter que, igual você falou mais cedo, né, Gal? Vai ter que puxar o GTS, conversar direito aí com o patrão, fazer um adiantamento no banco. Né? Cara, não existe um mundo que a multa do professor não é. Não é, porra. O Hopps tá valendo um milhão, cara. A do professor deve ser dois. Andou, Gal. Não é? Não é. Porra. É, Gal, eu posso estar falando besteira assim, mas eu vou falar a minha opinião, tá? Tá. O rolê da Copenhagen Flames, pelo que eu entendi ali, inclusive a primeira... É tipo um rolê que o cara, ele tá querendo 500k porque ele tá com risco de pegar 0k, tá ligado? Daqui a um tempo, então ele tá meio que tipo, ô, galera, estou pedindo 500k no meu time porque daqui a seis meses acaba o contrato de todo mundo, tá ligado? O rolê que rolou com o Astralis, né? Os caras tão saindo... Tá tipo, ele tá querendo alguma org grande que quer pegar agora porque aí eu ganho alguma coisa, tá ligado? Explanado, então, né? Explanado. Não sei, você desculpa aí que eu peguei a isso, se não for isso. É, ou ele já estava vendendo pela metade antes do Major, né? Ah, sim, pode crer também. Oh, é. Eu tenho uma... Não dá pra saber. Eu tenho uma dúvida aqui, velho. Uma dúvida que... Aproveitar esse round de eco é o seguinte. Você tem... O Fallen, acho que vocês todos vão saber, assim, né? Eita, ó o Sushi, calma. Nossa. Tikika tá de MP5, velho. Puta, que arma que você nunca ia aquiletar nesse momento, velho. Olha aí, 2x3. Tudo na mão do Iaquindar. Ele e Jamie. É muito forte essa dúvida. Tem smoke? Nossa. Mas por que que tu smokou e não clicou e não abriu e abriu? É, 10x7. A pressão tava no cara, né, meu? A pressão tava... Era mais alguns segundos ali, o cara ia ter que vir. Nossa, professor. Mas aí, Gal, tá tendo alguns erros aí, né, de raciocínio. Erros não, né? Mas umas afobadas de raciocínio que demonstra aí o nervosismo, né? O momento, né, cara? Estádio, faz dois anos que a galera não joga em torneio. Major. Esses tipos de raciocínios assim que online normalmente a galera não vai errar, né? Mas aí tem mais emoção. E é nisso que a gente tem que se basear, porque eu só fui no Zazarão, viu, professor? Eu coloquei todos Zazarão ganhando as quartas. Todos. Nem fale. O pessoal falou aí que nem teve alguns na Liquid, nem fale, viu, galera? Nem fale, mas é isso mesmo, é mais ou menos por aí. A minha dúvida é o seguinte. Por exemplo, você vai comprar lá Copenhagen Flames. 500 mil dólares e eu vou comprar o passe dos jogadores. Mas eu vou comprar ele por quanto tempo, tá ligado? Quem define isso? Tipo, se eu pagar 500 mil dólares, esses caras têm contrato comigo até quando? Um ano? Ah, eu acho que dois, três anos é a média, Gal. Mas eu posso definir isso? Lógico. É que é o seguinte, Gal. Os 500 mil, vamos supor aí, uma compra da Copenhagen Flames. Você tá pagando, na verdade, pra assumir o contrato em tese e o direito de renegociação de contrato com essa turma, né? Então, talvez eu tenha me expressado um pouco errado. Mas você vai oferecer certas coisas pros jogadores também, né? Ah, eles também tem que aceitar, né? É, porque você não vai fazer uma compra sem já garantir a continuação depois, né? Então, meio que seria, ó, galera, vou comprar vocês, só que já vamos fechar por dois anos, tal, 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 assim, assim, assado, né? Entendeu? Ah, presente. Você poderia comprar só o que resta de contrato na Copenhagen Flames, mas aí você vai ficar com o, com o, com o, você que tá fazendo post daqui a pouco na internet aí, pelo amor de Deus, quem que vai pagar? Então, aparentemente, o resto de contrato vale 500. Isso, isso, só que aí você vai ter que fazer acordo, né, com esses jogadores, e aí que entra salário, né? Como é que vai ser divisão de premiação, por aí vai. Era essa a dúvida que eu tinha, a organização, ela não pode vender o seu contrato futuro, né? Gal, vou te falar uma coisa, Gal, não dá pra vender o que não tem. É, presente. Ah, mas aqui tem lugar que os caras vendem, viu? Teve gente que já comprou terreno na lua, viaduto do chá, máquina de fazer dinheiro. É. Aí é duro, velho. Bonáticos, né? Terreno na lua. Porra, esse daí? O velho pump, se você quiser comprar o velho pump, tem uns pra vender. Eu comprei uns e não tô conseguindo vender, após. Se quiser ajudar, te dá um pedacinho. Terreno de esquina. Terreno bom. Terreno bom. Visão da terra. Papocão, alguém já botou a bandeira lá. Você concorda que se botou a bandeira, pode vender? Cara, será que é um investimento real comprar um terreno na lua, velho? Papoca tá por fora, velho, Ivan. Depois você tem que ir aí passar umas dicas, viu? Sim. Vou passar essa dica e umas dicas de cripto pra você também. Se for pegar, pega de esquina, viu, Papoca, na lua. Mano, tem face norte, tem face sul, tem lugar que não pega muito sol. É difícil lá, viu, Papoca? 11 VP, 7 heróis. A VP tá dando uma segurada. A heróis que tá querendo vinho. O Tess, ó, caiu. Que isso? Meu amigo. É Major, Michel, é Major. O meu é Smoke perdidinho ali, velho. E é o Gal, aqui. Calma, calma. Aqui acabou, aqui acabou, Gal. Aqui acabou, Gal. Acabou, acabou. É o terceiro mapa, Gal. Aqui acabou. Caramba, agora eu sinto o que todo mundo sente quando eu falo essas coisas, viu, velho. Nossa, aqui acabou pra VP, cara. Aqui acabou pra VP. Ó lá, aqui acabou pra VP. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado, hein. Obrigado, Michel. Nossa senhora. Que abalo, cara. Que abalo. Cara, e aqui não tem delay, aqui é 100%. Eu acho que aqui, como é ginásio, tudo, os jogadores estão no palco, é zero delay. Essa jogada acabou de acontecer há cinco segundos lá na suécia. Se perguntar pro Liminha dá pra confirmar isso daí. Dá, não dá? O certo era ter um ponto com o Liminha aí já, né, Gal. Pra gente poder pegar informações ao vivo. Fazer a reversa. O Liminha, ele tá filando internet de Wi-Fi de hotel lá ainda, professor. Ele ainda tá sem chip. Ah, entendi. Só conecta na hora do descanso. É, é. O Fly, o Fly tá tentando lá ajudar o Liminha lá. Mas o Fly tava pegando meu sinal ao menos de dois dias atrás, velho. Ó lá, tá vendo? Pautou o planejamento. Nossa, esse rádio aqui machucou. Machucou, cara. Obrigado, viu, Michel? Esse aqui é ele. Obrigado. Gal, a gente tá... Mas pior que eu... É, não foi zica, velho. Você tá vendo esse Major inteiro. A regra número um do Counter Strike hoje em dia é TR não perde a FTR plant. Pô, tava 3x2. Opa! É, isso é verdade. Aqui tava 2x4. Aqui tava 2x4. O seu chip pega em qualquer lugar do mundo, professor? Gal, vou te falar que... Propagandas milionárias agora, que gratuitas, hein? Eu fiz a troca do meu chip aqui pra um negócio que só tá tendo nos Estados Unidos ainda, que chama Google Fi. Google quê? A Google Fi chama. A Google tá vendendo... Ah... Telefonia agora também. Basicamente, meu plano é o seguinte. Ele custa... 60 dólares fixo. E funciona na internet no mundo todo, 4G. Porra! Você não quer me vender esse chip aí, não? Eu pago 90 dólares. Eu pago 95. Ai, tu errou. É, só que diz a lenda que... O ideal é que você não usa fácil a sua roaming, sabe? Que eles podem cancelar a sua conta de a sua roaming. Então, é um negócio que meio que começou aqui nos Estados Unidos. Mas é legal, né? Provavelmente o Google vai expandir pra outros países depois também. Caramba! Olha aí o futuro. Você viu primeiro aqui. Jamie, 1x2. Acabou. Qual a chance do Kikika? Tá perdido no round, ó. Ó. Perdido. Uma alma perdida, ó. Vagando num bomb que nem sabe pra onde o cara vem, ó. Vendo o chip, Gal. Depois desse clutch aí. Nossa. Ai, se tudo der rápido, proveitinho. Ai, ai. Você pode virar revendedor. Não, mas sabe o que é legal desse plano aí, Gal, também? Tem um outro plano. Que plano? Opa. Você disse plano. Tem um outro plano deles, que você começa com 20 ou 30 dólares, eu acho. E aí, a cada 10 gigas que você usa, ou a cada 1 giga, eles cobram mais 10 dólares, entendeu? Chegando no máximo a 60. É o pré-pago moral. Isso. Então, você pode gastar até menos do que isso. É legal o tema dos caras. Caramba, cara. Vem nos Estados Unidos ou dá pra pegar aqui? Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Ah, olha isso aí. E sabe o que é pior, Gal? Tem mais um negócio legal? Tem uma parada agora, que chama, e sim, ao invés de você ter o chip, você só precisa cadastrar os dados. Você tá literalmente online, já na rede dos caras, sem colocar nada no seu celular. Só escrevendo os dados lá. Meu Deus. do seu aparelho. Louco, né? Louco demais, cara. Eu acho que quando você vier aqui pro Brasil, você pode me trazer um desses e a gente correu o risco de cancelar, né? Se cancelar, cancelou. Gal. Vamos fazer negócio, hein? É vender terra na lua, levar chip dos Estados Unidos. Vamos que vamos. 11 VP 10 Heroic, cara. Se cancelar, cancelou, cara. E aí, com esse dinheiro do chip, compra a Copenhagen Flames, Gal. Exatamente. Olha aí, ó. Tá vendo? 11 a 10. Brincadeiras à parte agora, Gal. Já que eu fiz o merchan da Google, vou fazer o merchan agora, que eu nem contei pra ninguém isso ainda. Opa! Vou aproveitar, vou aproveitar. Por que não, né? Já que tamo ao vivo, um amigo meu tem internet de... Vende internet de modem, né? Não de telefonia. De PC. Interior de São Paulo, Tapetininga. E eu entrei com ele, começo do ano, investi na empresa dele pra gente expandir pra outras cidades. E a gente começou ontem a vender em São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. Que isso! Só mais, hein? Internet do verdadeiro, agora, WFnet, Itapetininga e São Miguel Arcanjo. Vazou, fala em Elon Musk, hein, velho? Vazou. Vazou, cara. Que isso, porra? WFnet? WFnet. É a internet que tem o mesmo número de megabyte e upload, hein, Gal. Que faz diferença, hein? Olha aí. Pra quem quer jogar e filmar. WFnet, olha aí. Fala dele, hein? Banido. Quais as regiões? Itapetininga e São Miguel Arcanjo, por enquanto. Olha aí. Interior de São Paulo. Porra, esse round aqui, velho, tinha um mundo, mano. Tava... Porra, ficou legal. Buster entrou ali de Tech-9 com a Flash, matou dois. Já pode marcar 11-11, 11-11. Putz, caiu o site, professor. Ah, nem entra no site, galera. Não entra no site, não. Não entra no site, não, galera. Calma lá, né? Calma, pessoal. Vamos entrar no site da lua primeiro. É uma empresa de internet, não é uma empresa de site, né? Isso. Calma, calma, calma. Não tava preparado. Não tava preparado. Olha. Inclusive, uma belíssima homenagem ao melhor time de internet de todos os tempos, o WF, mano. Pô, falou isso, galera. Falou, eu não tinha pensado nisso. Olha. É o do Phil, não é? Do Philzão. É, velho. Era o nosso. Olha lá. Counter-terrorists win. 11 a 11, aparentemente, depois do Michel agorar e zicar tudo, acabou pra nós, velho. Olha. Gal, você tá vivendo na era do medo ainda, velho. Você tá acreditando que existe, que existe. Você tem medo. Você não acreditou no Liminha. Liminha é Cajun, Cajun é Brasil, Gal. Você tá na era do medo. O pessoal tá pedindo pra trocar o nome pra Wifalen aí, hein? Wifalen? Nossa, ficaria God, hein? God, hein? A tribo é foda, a tribo é foda. Já mudou a mão da empresa. Wifalen, velho. Que beleza. Presente, viu? Presente. Wifalen. Cara, e dentro, né, do rolê dinamarquês da Heroic, ainda tem o Schist, né? Que é o técnico deles, que jogou pra caramba no Fanatic, em vários times, e é sueco, né? Ganhou a média pela NIP, né, Gal. Jogou, é, ganhou o Major pelo NIP. Mano, na verdade, ele jogou por tudo, né? NIP, FaceClan, Fanatic. Dignitas. Dignitas. 5x5, 1 minuto e 40, 11, 11, 11, 11, tudo igual. O torcedor parou de chegar, né, velho vamp, ou não? Não, não. O torcedor continua chegando 150 mil nos veículos da tribo. Que isso? Nossa, e a Quindar. Mano, precisa de você mais um pouco, Quindar. Eu sei que é muito, mas precisa mais um pouco, velho. Sua torcida é VP, Gal? Como é que tá aí no redondo? Eu botei a VP chegando na final com a Fúria, professor. Talvez eu fui Lunatico um pouquinho demais. Não, Lunatico só na primeira parte, né? Na segunda você foi safe. Ah? Tava certo a segunda parte da tabela. A primeira que era em rosco. Uh, pô, existe muito que a VP ganha da Heroic, professor. Existe. Existe ainda, Gal. Não, existe ainda. Existe, sim. Já estão vendendo propriedades lá, na Lua, né? E eu achei uma propriedade agora, não tem vento, não venta legal. Pra quem não gosta de ventania, vem comigo. Bate sol, bebê? Cara, não bate sol. Não bate sol, só do lado leste. Só bate sol quando tem eclipse lunar na terra. Exatamente. Então quando bater sol, você vai querer estar lá. Que isso, Buster? Que isso, Buster? Você sentiu esse clutch? Você sentiu esse clutch, Buster? Você sentiu? Ó, você sentiu? MP total, hein? Mas, ué, é muito ruim esse bomb de você se posicionar bem, velho. Você nunca tá legal. Não tem, tipo, aquela posiçãozinha do... Porra, velho. Mata um e continua de boa, velho. É um pilar e dá-lhe, velho. E vocês repararam, né? Anciente. Ah, eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto de Aztec 2. O que tem de clutch insano rolando na Anciente não é brincadeira, velho. É um mapa muito legal de assistir, velho. Acho que foi o segundo mapa mais jogado após a Inferno também, né, Gal? Olha aí. Na primeira fase. Posso estar enganado. Tá, tá. Caiu no gosto do povo, Gal. Não, tá rolando muito. E é muito gostoso de assistir. Pô, é clutch. Vários clutches, velho. Será que houve erro no planejamento da Liquidgal? Veto o Anciente? Ah, então. Eu não sei. Desde o começo você meteu o louco falando que tava vendo Reddit, não sei o que e pá. Três Smokes, né? Três Smokes, né? Três Smokes. Não deu nada. Eu não sei. É que agora é fácil, né? Falar que houve erro, né? É. Mas é um mapinha legal que tá rolando, velho. É um mapa aí que... É legal mesmo. Pior que é legal mesmo. Mas olhando de fora pro estilo dos jogadores do Liquid faz sentido a Sunset. Você pegar uma W, velho. O religião na trocação tensa nessa ligação aí. Porra aí, ó. É, eu vou te falar que a gente teve um pouco de dificuldade. Alguns jogadores não curtiram muito o estilo do mapa. Porque o Bomb B mesmo, ele é um bomb muito de retake, né? Querendo ou não. Dá pra jogar avançando aí na rampa. Dá pra fazer alguns setups e tal. Mas ele é um Bomb meio... Daquele estilo de jogador conservador, sabe? Pô, se treifou com o Smokes na mão, sabe? Joga peitando pro outro. E aí a gente acabou num... Não casou muito bem. Tentaram de leve? Tentaram? Tentaram. Tentaram umas 10, 15 mapas. Tentaram. É curioso, né? Essa decisão de quando você decide vender o mapa, né? Pô, mas 10, 15 mapas de treino pra foldar é porque, né? Então, mas é que o lance é que... Preparado, cara. É que o lance, na verdade, é que você não vai conseguir jogar o set tão cedo, né? E às vezes nem vale a pena focar em jogar o set nunca. Porque é muita coisa pra treinar, né? E aí a galera acabou fimpando, por preferência, nos outros. Tentamos um ruedo. Tem jogo 12x12 é Major Stock Home 2021. Tá aí. Você que é um perito, um... Cara, você é um especialista em uma coisa aqui, professor. É. Tem uma coisa que tu já pegou na mão. É troféu. Gal, o que que você achou desse troféu de Major? Eu não vi esse ainda, Gal. Onde tem imagens com o Buda Tchabilton? Cara, talvez você viu, mas não percebeu o que era. Talvez tá lá na GLTV agora. Novas fotos do Major. Vamos ver se tem um troféu. Ele tá aí no meio. Tem. Tem o troféu aqui. Tá um PGL em cima, é isso? Com barras de ouro? Parece isso. Uma arma na frente, bolotov na direita, faca na esquerda. Isso, isso. Ah, tá bonito. Gostei. 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 Gostei, pelo menos. Tá bonito. Pelo menos tá diferente, né? Aprovado, então. Tá vendo? Fiscal de troféu. Tá rolando muito fiscal de troféu. Não tinham gostado muito. Tá aí, ó. Aprovado. Não tá igual o MLG Columbus, né? É, foi o que eu falei. Aquele lá que a gente tem? Isso. Não, não. Calma lá. Mas também tá mais legal do que alguns que sempre tem. Por exemplo, aquele da Série Colônia é sempre a mesma taça. Porque sempre Colônia, né? É uma tradição. É, é uma tradição. É, é uma tradição. Mas aqui do caso, a tradição da SL é de acordo com o torneio, né? O de Sidney é sempre aquele pratão. Isso. Sabe, aquele pratão redondo. Que a gente, inclusive... Não sei se você tava no time na época, Galo. Acho que não. 2010, a E.M. Nova York. Não, não tava. Não tava, não tava. A gente ganhou um prato lá também. Colônia é aquele que a gente tem duas taças. Sempre iguais também. Tava saindo de acordo com o torneio. Mas tá legal, eu sei, Galo. Gostei. O que você achou? Cara, eu achei bonito. Mas só não parece um troféu de Major. Eu achei muito pequeno. Eu acho que o troféu de Major tem que ser grandão, sabe? Pra ficar... Sim, concordo. Podia ser a mesma coisa, mas maior, né? É, exatamente. Pra dar aquela proporção, né? Porque tá parecendo aquela... Esse aí tá parecendo a galinha da CS Summit, mano. É, então, velho. Quando você botar ele na galeria de troféu, ele vai dar uma sumida. É, isso é verdade. É, mas isso se o cara tiver outros troféus, né? É. Às vezes é bom até nem ter ganho ele, professor. Tá vendo? Bora. Bora, bora, bora. Bora girar isso aí, velho. A VP vai perder esse round. Se não plantar, não vai ter dinheiro. Já tá girando todo mundo. É 4x2. Aqui, acabou a casa. Caiu a casa e acabou, velho. Aqui, acabou, velho. Olha aí, o Jamie. Porra, tá com a C4, Jamie. 13x12, não tem dinheiro. Pô, podia forçar. Vai ser meia compra. Pistolinha, colete. Se você tem fé na VP, este é o round que vai mostrar se existe um mundo ou não. Se for pra VP ganhar essa partida, ela vai vir em Tec9, colete e vai ganhar esse round. E não acabou. O pessoal gostou, nesse estilo aí, né, de ter itens do jogo, o troféu pessoal gostou muito é o da Flashpoint, né, aquela K lá, a K de ouro. Você pegou uma K dourada, Gal? Não. O troféu da Flashpoint, né, Gal? Ah, você já confundiu o assunto aqui, então. O troféu da Flashpoint. Gal, nem fala o troféu da Flashpoint que dá até um revertério aqui, rapaz. Você lembra qual que é, né? Eu não lembro, escapou, velho. É? 12x3, velho. Tá trem? Nem fala. Era uma K de ouro. Era bonito aquele troféu. Nem me fala. Ué, tinha jogador aí, né? O... Não tinha? Tinha? Não tinha. Não tinha. Não era eu que tava lá, né? Eu, KNG, TRK, Fer... Ninguém desse herói que era da Mad Lions, não, né? Ou era? Ah, entendi o que você tá falando. Staven, eu acho. O Staven, não era? O Staven tava. O Staven, o Roeg, o Xuxi, é, tá? Os caras estavam assim, né? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Porra, Mad Lions, Omega Lu, olha aí, ó. Os caras... Exatamente. Não é? Olha aí. Mad Lions e a Gambit e Omega Lu, de acordo com alguns investidores aí, potencial. Gal. Olha lá, tá vendo? Quando você vê, os caras tá aí. Playoff, cara. O Staven não era? O Refresh não era, não? O Staven... O Xuxi era, eu acho. O Xuxi era. O Xuxi tava. O Xuxi, Roeg, Acre... Quem mais que tava os outros dois? Tinha o quem, sim. Ah, o... Tinha aquele Assylion também. Tinha mais um. Assylion, Sushi, Roeg... Meu Deus. Tinha mais dois. Agora já perdi um deles até. O Buster. Traz essa pra casa. Traz essa pra casa. Traz essa. Tá o momento dele aqui. Precisa vir um Clutch. Precisa vir um Clutch pra VP também, né? Cara, esse mapa chama Clutch, ó. Ó, você já escutou os dois? Você já escutou? Você já escutou? Você tá... Beleza! 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 Esse mapa é uma delícia, cara. Esse mapa é uma delícia, cara. Olha aí, ó. Porra, que mapinha gostoso, velho. Que mapinha gostoso. Aí. Ah, o pessoal lembrou aqui que o Bubisca... O Bubisca também tava, Gal. É, era Acor, Sushi, Bubis, Roegi e Asilon. E alguns aí, as más línguas, dizem que foi a última vez que o Bubis foi visto no servidor Gal. Olha que isso, cara. Oi, você vê? Hoje eu entendi o rolê lá do Joelinho, viu, Michel? Porque ele ainda elogiou os caras, despediu... Ele foi injustiçado, mano. É, então, o Joelinho ainda, tipo... Ainda fez agude lá. Não sei se foi com ironia ou não, mas eu acho que não. Mas, tipo, eu vi lá um post lá do Bubis elogiando os caras que saíram da Astralis, agradecendo tudo. O Joelinho fica, então, né? Não, Gal. Ele tá acertado pra ser vendido. Tem seis com ele ainda. A história do Joelinho é uma história muito triste, cara. De verdade. É uma história muito triste, porque... Nossa. Ele entrou pra fazer parte dessa reformulação quando o Alain ali tava micro desmanchando. Pegou a vaga do Major depois de suar muito, né? Não jogou o Major porque o cara voltou. Pegou o Rush B aí, Gal. Reformularam e não contaram com ele. É, Rush B. Exatamente. O que mais pode acontecer com esse cara, velho? Ai, cara. B é nossa, Pocão. Não, 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 não. E aí, Flash com Flash. Iekindar. Não perde essa trocação, não, Iekindar. É 4x5. É forçadaço aí de tudo que é time. Tem 5x7. Tem Scout. Tem Flash. Tem cara matando cego. Caiu agora o Kade. O estável. O cameraman já se perdeu. Ele não sabe onde é que tá. O Jamie vai girando. Vai pegar todo mundo de lado. Jamie, Jamie, Jamie. Time time. Tá aí, 14x13 é eco do time da Heroic. Gal, rola de dar uma seguradinha só no próximo preso? Rola, 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 rola. Olha o Liminha ali. Olha o Liminha ali, professor. Olha ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Tô, ali em cima. Ali em cima. Isso, ali, ele mesmo. Cadê? Olha ali. Não acredito. Ó, 4... Peraí. 5, 4, 3... Já cortou. O que mais é que mais é? Só me falar. 5... Eu te espero no 49. Tá, 50, 49, 48, 47. God, valeu. God, tamo alinhado. 44, 43. Tá aí também, VVV? Sim. 39. Eu dei uma bimba aqui, mas não foi o suficiente. Mano, machucou, hein? Machucou, cara. Olha aí, ó. Ah, lunático, lunático, lunático. Tá aí, ó. VP 1, Heroic 1, cara. Colou pro Gal. Ué. Já? É isso mesmo, Gal. Cara, acabou a Era do Medo, professor. Acabou a Era do Medo. Acabou a Era do Medo. E esse tipo de zika, ela só vem quando envolve BR, velho. Isso tem uma coisa que a gente não é BR, velho. A época do medo, o momento final dela foi aquele 5x1 do Refresh, Gal? Tem mais, cara. Dá pra dizer que sim, né? Ou não? Mais ou menos, porque... Você tá falando da Era do Medo da Heroic? É, antes da Era do Medo começar aqui na live. A última, né? Que foi com medo, o clutch, foi aquela da 1x5, não foi? Que arrancou a música e tudo. Quem não era que o último abalo tenha sido 1x5? Já rolou tanto abalo depois daquele 1x5, professor. Olha, já teve... Mãe, muita, muita água já passou depois daquele 1x5, velho. Muita, muita, cara. Porra, tem... Ó, inclusive, tem um abalo aí que tá até aqui no TS. No campeonato mundial de showmatch, mais conhecido como Major Moral, eu cheguei a já dar o troféu pro Apocal e o MBR, cara. É sério? Match Point contra a G2. Eu já... Eu falei, pô, MBR, campeão mundial de showmatch, o Major Moral. Traz a... Trouxe tudo. Vocês tiveram Match Point, não teve contra a G2? Tivemos, acho. Ô, Gal, mas agora a gente tá no Meta Foto Gaulesa aqui, velho. Então fica tranquilo, velho. Nossa, e Equindar. Opa, opa, opa. Busca ele, Equindar. Opa, e Equindar? Mata ele, cara. Meu Deus, como é que o Refresh pegou essa kill aí? Cara, é bravo, né, velho? Tem round, tem round. O Refresh é bravo, cara. Olha o Buster, velho. Ó, agora é aquele momento de covardia extrema. Nossa. Beleza, beleza. Que 2x2, hein, Gal? Mano, e eu não sei... Ó, o Buster girando de Glock na mão. Nossa. Nossa. Ele tá muito na maldade. Nossa. Ele viu, ele viu. Agora ele viu. Não ajudou? Ele viu, eu acho que ele viu. Ele viu, ele falou. O cara tá aqui. Ele viu. Cara, o cameraman foi God também. Foi. Ó. Toma de lado. Se junta. Se junta. Isso, joga junto. Pede pro cara, pro Buster, abrir pra você que fica. Meu Deus. Não assim, Buster. É o KNG dinamarquês. Ele não perde front. Beleza. Beleza. 16x13, tamo no jogo, porra. Que beleza. Queremos 3 mapas. É o show do Major. É o show do Major. Tamo aí, ó. Que beleza. Que beleza. Ele está mais vivo do que nunca, Gaules. Game time, cara. Pode aumentar. Cadê esse som aí, Bocão? Ah, Black Vader. Eu fico com medo dele. Olha. Projeto, a gente vai aqui agora? Cara, agora a gente vai pro meu inferno. Você quer mais? Você quer mais?